Galera, tem um código infinito do Free Fire que a gente vai poder coletar nesse evento de LBFF Pra gente aqui galera, vamos lá então descobrir como é que funciona isso É isso mesmo, basicamente aqui no Free Fire a gente vai ter agora esse evento muito bacana O Free Fire já anunciou inclusive aqui dentro do jogo e pouca gente tá completando essa missão Que o próprio Free Fire entregou pra gente poder resgatar esse código Então vamos lá que eu vou te ensinar o passo a passo pra você conseguir, beleza? Beleza, aqui em LBFF tem várias partes interessantes né galera Mas aqui olha só galera, falta 5 dias pra final como vocês já viram né E no caso tá faltando 4 quando você estiver assistindo e aqui a gente tem algumas coisas bem interessantes Aqui em Recompensas LBFF vai dizer já algumas coisas né galera Tem uns metas de 1.750.000, 500.000 pessoas assistindo e muitas coisas mega legais né galera Mas o que talvez vocês não saibam é que se você tirar um print com um dos banners aqui dentro do próprio Free Fire Você vai conseguir estar ganhando aí o seu queridíssimo, seu maravilhindo Codiguinho aqui pela própria Garena, o que é muito interessante Então vamos lá, pra fazer isso aí a gente tem que ir em qualquer um dos mapas aqui Eu vou entrar no Bermuda Normal e vamos procurar os banners Cara é isso mesmo, é muito fácil, muito simples Eu tenho certeza que você que tá assistindo aí vai conseguir pegar tudo isso aí E obviamente tá curtindo, quer pegar essa dica interessante, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho E obviamente compartilha esse vídeo Aproveita e baixa esse jogo que tá aí no link da descrição Esse jogo é muito interessante porque a gente tem algumas missões pra completar Na hora que você baixar, clica nessa engrenagenzinha aqui e depois em Invite Friends Depois você vai pegar esse código aqui e vai digitar aqui No caso o meu código é zbw68mf E pronto, clica em conseguir né É get, get, clica aqui get Depois pronto, você vai ganhar 200 diamantes na sua conta do jogo aqui Galera, o que é muito legal Mas interessante que depois você pode coletar esse dinheiro todo aqui já na sua própria conta Então precisa juntar alguns diamantes aqui do próprio jogo pra você resgatar Mas você já consegue né galera O que é muito da hora Então o link tá na descrição, vai lá, aproveita e garante nesse exato momento meu pessoal Vai lá galera Vai lá e garante meu Vai lá meu pessoal Nossa, olha onde é que eu vim parar galera, em cima do pessoal E gente, é o seguinte Aqui é uma coisa bem interessante que a gente vai conseguir fazer em breve obviamente né galera Que é estar pegando aí galera Uma coisa bem top A gente vai conseguir estar coletando um código maravilhosamente infinito Pra gente poder ganhar alguns itens gratuitos no evento da LBFD Caraca, muito top Tá, uma das coisas que vocês precisam fazer é o seguinte Primeiramente a gente vai encontrar aonde que estão os banners do jogo tá No caso, eu já sei onde tem um aqui tá No caso esse aqui é o que eu vou utilizar tá Esse aqui tá bem aqui perto do observatório tá galera Esse é onde eu vou ir Nossa, eu marquei sem queremos No caso é aqui Tá galera, estamos chegando ali ó Tá marcadinho Nossa, perfeito do jeito que eu queria galera E a gente precisa chegar justamente ali galera Bem ali perto, beleza? Bom, eu ouvi um pessoal falando até que precisava ter tipo assim Ai, opa, não consegui chegar lá em cima Caraca, triste Eu ouvi um pessoal falando que precisava ter um pouquinho de vida Tipo assim, pouca vida no caso Pra gente poder tirar o print Mas vamos tirar mesmo assim, olha só E eu vou mandar aqui pra Garina Tá galera, a gente faz o seguinte Clica pra tirar a foto aqui, tá Salva aqui ó Seleciona tudo E beleza pessoal Foto tirada Muito interessante Muito da hora E é o seguinte Já vou falando pra vocês Garante, já faz isso aí Eu vou te ensinar como enviar pra Garina E como faz pra resgatar tudo isso aí É verdade Vamos lá Rapaz, tá rolando uma treta aqui galera Mano, tá rolando muita treta aqui Calma aí, deixa eu ver se eu consigo trocar um tiro com alguém Eu queria pegar uma arminha antes Né, minha print já tá salva galera Importante é isso Minha print já tá salva E eu quero muito É, fazer uma troca de tiro rapidinho ali né Quero muito fazer isso Eu tenho certeza que é uma coisa muito interessante Muito interessante Calma lá Eita rapaz, tem alguém vindo aqui galera Vamos lá, vamos pegar essas armas aqui rapidão Vai Conseguimos Nice Beleza Opa, opa, opa Pega maluco Beleza Caraca, que susto Caraca mano Foi muito susto agora Porque assim Eu não tô acostumado Meu botão não tá Meus botões aqui não tão configurados pessoal São tudo aleatório São tudo botão Os itens aleatórios galera Que susto da desgraça hein mano Meu Deus do céu Ó Vamos se rilar aqui ó Beleza Agora sim Tô perfeito Tô beleza Só queria que isso acontecesse Beleza pessoal Agora é um negócio seguinte A gente precisa vir aqui no Free Fire E vamos ter que entrar aqui no FF Esports BR galera E é o seguinte pessoal Agora aqui o negócio ficou bizarro tá Ficou bizarro tá bom Porque é o seguinte Aqui é onde a gente deveria enviar pro pessoal É o seguinte ó Esperemos alguns outdoors tá galera Né No Free Fire E vamos escolher alguns de vocês pra dar código Mas pra participar tem que seguir as regras Tirar a foto Na frente de um desses outdoors Com pouca vida E mandar aqui nos comentários Com a hashtag LBFF Então eu tirei a print errada galera Foi errado Preciso né Tirar uma print com menos vida Mas no caso eu acho que vocês já aprenderam né Já entenderam né A minha vida tá com 200 No caso ela deveria tá com Com 10 de vida É Eu vacilei Eu vacilei 10 de vida 5 de vida 1 de vida 1 de vida ia ser louco hein Ou pouquinha vida no caso Você entendeu né Teve tanta gente que conseguiu enviar Já fez um vídeo de suas próprias imagens aí Com pouca vida Eu achei isso muito bacana E muito interessante Que todos estão participando Desse evento aqui no Free Fire É uma coisa bem da hora E bem bacana Da própria EGarena Tá fazendo isso né pessoal Então eu já falo pra vocês Todo mundo deveria tentar fazer isso Pelo menos uma vez Pra poder garantir isso aí É uma coisa que não custa nada E vai que você Acaba ganhando um código da LBFF É um código infinito aí Tá galera Que só vai Aliás Vai ser um código Exclusivo Pra cada um no caso né Olha que legal galera Então Enfim Comenta aí embaixo O que vocês acharam Se vocês vão mandar lá Ou não E eu quero muito saber Tá bom Beijão pra todo mundo Um abraço Valeu falou e eu fui Tchau